ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Fim de semana violento, 14 pessoas são assassinadas em Manaus. Servidores do INSS voltam a trabalhar depois de 50 dias em greve. Prefeito da capital anuncia reforma administrativa das secretarias para cortar despesas. Polícia prende trio suspeito de assaltar casa de desembargador no mês passado. Calor faz escolas municipais e estaduais mudarem o horário das aulas de educação física. E ainda as emoções do Agora é Festa, que agitou a Zona Leste no sábado. O Jornal em Tempo dessa segunda-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Manaus voltou a ter um fim de semana violento. Foram 14 mortes. Em um dos casos, um motorista aposentado matou a esposa por ciúmes. O crime aconteceu nesta casa, no Nova Cidade, Zona Norte, na madrugada de domingo. O motorista aposentado da Polícia Civil, Elick Kiss, é acusado de matar a esposa, Edneuma Lopes. Segundo a polícia, o motorista teria dito que suspeitava que estava sendo traído. Depois de uma briga, esperou a mulher dormir e efetuou dois disparos na cabeça dela. Ele deu dois tiros na frente e ela abraçada com o filho dele, um garotinho de 11 anos. Ele deu um tiro, deu os dois tiros, entendeu? E tentou fugir. Correu em cima dele, ele não queria soltar a arma. Eu tive que me bater nele, pegar a arma e briga, segurando a arma, até que eu consegui, meus irmãos, uma arma dele. Eles estavam casados há 11 anos. Elick já havia ameaçado matar Edneuma e os filhos. Outros cinco homicídios foram registrados no domingo. Na Zona Leste, dois homens foram encontrados mortos próximo à Feira do São José II. Um adolescente de 17 anos foi morto estrangulado. A suspeita é de envolvimento com o tráfico de drogas. E um homem ainda não identificado foi encontrado com sinais de espancamento em um barranco de 150 metros no Nova Vitória. O corpo de bombeiros foi acionado para remover o corpo. Os servidores do INSS voltaram ao trabalho hoje, depois de 50 dias de greve. Nesta agência, na Zona Norte de Manaus, o atendimento foi tranquilo. Seu Moacir temia uma longa espera, por isso chegou cedo. Atrasou muita coisa, né? Os processos ficaram todos para depois e que agora estamos dando o recomeço de tudo isso. A greve durou 50 dias. Houve acordo da categoria com o governo federal na semana passada. Nós aceitamos o aumento de 10,08% e incorporação de gratificações. No Brasil, cerca de 15 milhões de pessoas ficaram prejudicadas com a paralisação dos servidores. A maioria dos serviços prestados aqui nessa agência, na Zona Norte de Manaus, foi em relação ao processo de aposentadoria. E o que a gente pôde perceber é que muitas pessoas ficaram prejudicadas por conta desses dias de paralisação. O caso de José é ainda mais complicado. Ele tenta se aposentar, mas por causa da greve, o processo dele foi perdido. Acontece que só tinha condições de me atender só ano que vem. Aí eu esperei. Agora, quando eles voltaram da greve, eu fui para lá, ficou agendado para dezembro. Fátima critica o atendimento prestado pelos funcionários. Deveria ser atendido com mais amor, com mais atenção, com mais carinho. Principalmente o idoso, que é uma pessoa que necessita do benefício quando ele não trabalha mais. Os vereadores devem discutir essa semana o orçamento da Prefeitura de Manaus para o ano que vem. Já se sabe que o valor vai ser bem menor que o deste ano. Por isso, o prefeito quer fazer uma reforma administrativa para enxugar gastos. 500 milhões de reais a menos que vão fazer falta. São menos escolas, menos infraestrutura, menos investimento na cidade de Manaus. O orçamento para 2016 está estimado em 4 bilhões 145 milhões de reais. Com a redução nos investimentos, as secretarias devem sofrer mudanças. E o prefeito Arthur Neto já anunciou uma nova reforma administrativa. Nós temos uma parte da reforma administrativa na Câmara, uma parte. Porque as pessoas, quando falam em reforma administrativa, pensam sempre em enxugamento de secretarias. Se a gente enxugou até o limite praticamente máximo. Nós temos outras medidas que vão ser anunciadas por mim. Outro assunto que gera discussão na Câmara Municipal é uma proposta do vereador Faldemir José, que prevê o aumento de 20% para os servidores da casa. Na média, a maioria dos servidores aqui perdeu o salário em relação à inflação dos últimos 10 anos. Se pode dar aumento de 20%, primeiro a gente tem que ter uma comprovação de que o orçamento da Câmara compreende esse reajuste. A Câmara possui cerca de 360 funcionários concursados. Se aprovada, a medida deve implicar em um aumento anual na folha salarial de 8 milhões de reais. E por falar em reforma, a proposta do governo estadual chegou hoje à tarde à Assembleia. É a segunda deste ano. Estão previstas demissões de pelo menos 110 funcionários comissionados e a junção de secretarias. A ideia é economizar 600 milhões de reais. A reforma ainda precisa ser aprovada pelos deputados. Daqui a pouco, Manaus deve ganhar cinco novas creches até o fim do ano. E ainda, trio é preso suspeito de roubar casa de desembargador na capital. Nós voltamos já.